Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultive Pequenas Alegrias. Gente, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho para mostrar a nova parte que a gente está fazendo aqui. Tem esse telhado aqui que eu coloco as minhas suculentas, eu já mostrei ali, tem telha transparente, bate um solzinho aqui de manhã, tenho várias mudinhas, minhas bebês, minhas lindezas, não sei se vai ficar bom, mas é só para mostrar rapidinho que a gente vai aumentar. Aqui tinha aquela gambiarra que eu fiz, que eu amarrei um monte de pedaço de sombrite, ainda tem um pedaço ali na frente, aí ontem foi domingo, estava eu e meu marido fazendo essa estrutura aqui de madeira, passamos o dia todinho fazendo essa estrutura, que a gente vai colocar telha aqui, para não chover e não ficar aquela correria de eu carrega coisa para cá, carrega coisa para lá, para mim colocar minhas mudinhas, minhas matrizes, já comprei algumas telhas transparentes, as minhas lindezas de rosa do deserto, olha, tá feio, tá tudo sujo, a gente ficou até escurecer mexendo, não conseguimos terminar, mas eu acho que vai ficar ótimo, a gente tirou daqui aquela telha que tinha, que eu colocava as coisas em cima aqui, só para tirar as plantas daqui, para a gente começar a colocar os paus, gente, olha, horas, horas, meu Deus, como tinha tranqueirada, e olha a bagunça que está, agora, eu vou começar a arrumar aqui, meus cactos ali, naquele cantinho, olha aí, bom então gente, isso que eu queria mostrar, vai ter mais um espaço para mim colocar minhas plantas, plantas, meu pé de manga, faz uma sombra aqui, dá uma refrescada, olha aí, minhas plantinhas, bom, isso que eu queria mostrar, quando tiver tudo pronto, eu acho que vai ficar lindo, gente, aí eu mostro, tchau!